Vejam essas imagens aí, meus caros, do município de Granja, na noite desta sexta-feira, dia 23 de setembro. Foi a carreata do candidato à abolição, Roberto Cláudio. A equipe da campanha do Roberto Cláudio está acusando a prefeita de Granja, Juliana Aldighieri, de ter cortado a energia para que o comício do PDTista não acontecesse. Já a prefeita, Juliana, refuta a acusação e fala que é desespero do candidato à abolição, Roberto Cláudio. Na verdade, o evento político de RC e do candidato à vice, Domingos Filho, só aconteceu após eles contratarem geradores. Vejam nas imagens aí. Obrigado. Obrigado.